É sucesso, é mano DJ Empuja-me lo completo Vem com Elvis, vem A DG já sabe né Mais um outro menino do vem Pode vir, tá, tá Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô mandando Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô lançando Vai agachando, vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Se envolve E flexiona e desce, flexiona e sobe Flexiona e desce, flexiona e sobe Desce, 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 sobe Desce, 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 sobe Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Vai, vai, vai agachando Vai, vai, vai agachando É sucesso, é mano DJ Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô mandando Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô lançando Vai agachando, vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Se envolve E flexiona e desce, flexiona e sobe Flexiona e desce, flexiona e sobe Desce, 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 sobe Desce, 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 sobe Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Vai, vai, vai agachando Vai, 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 tá achando Vem com Elvis, vem A DG já sabe, né? Mais uma do menino do vem Pode vir, tá, tá, tá